Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal E galera, esse vídeo aqui vai ser diferente Por que? Vendo, vocês perguntam Por que mano? Eu fui desafiado pelo mano Flakes Sim, Flakes Power Ao vivo Mano, o Flakes me desafiou durante uma live Maldito Flakes E galera, eu vou dar o meu melhor pra cumprir esse desafio que o Flakes Power fez pra mim Acompanhe que vocês vão ver que vai ser uma coisa muito, muito, muito épica Galera, isso aqui, esse vídeo aqui é um desafio, tá ligado? Lançado em parceria com a Sunny Brinquedos E mano, vai ter tipo, vai ter tipo não, vai ter um duelo mano Um duelo entre eu, o Diego HDM, o Mano Gaveta Show e o Rafa Sinzato Mano, nós vamos nos desafiar, fazer desafios épicos quase impossíveis Pra gente poder fazer construções relacionadas ao Fortnite durante os nossos vídeos Mano, isso vai ser épico e os desafios vão ser insanos Esse desafio vai funcionar de forma bem simples de se entender Nós vamos receber desafios com bonecos do Fortnite, beleza? E vamos ter que gravar esse desafio em um vídeo no nosso canal, beleza? E no final desse vídeo, nós vamos desafiar outro YouTuber É, meu irmão E vocês sabem quem vai escolher o vencedor maior desses desafios, galera? Sim, vocês aí, você, você, você que tá vendo o vídeo Você vai escolher quem cumpriu de melhor forma esse desafio aqui, mano Da forma seguinte, vocês vão no canal Descubra o Mundo Brincando da Sunny, beleza? Na aba Comunidade vai ter lá uma enquete Pra vocês votarem no YouTuber que cumpriu o melhor desafio E galera, vamos mostrar pra ele a força da venarquia, beleza? Vamos todo mundo lá no feed do canal Descubra o Mundo Brincando, que é da Sunny E votem aqui no Venom, mano, sério Mano, votem no tio Venom aqui Vamos mostrar pra eles que os extremes são fera, muito bolados E mano, eu vou cumprir esse desafio do Mano Flex aqui, iradamente irado De nós quatro, a pessoa que vencer esse desafio Vai ganhar um presente muito especial da Sunny, mano Relacionado ao Fortnite Vai ser algo épicamente épico Então, por favor, passe no canal Descubra o Mundo Brincando na aba Comunidade E vote lá na enquete Vota no tio Venom, mano, vota em mim Que vocês vão ver E acompanha esse vídeo até o final Que eu vou cumprir o desafio do Flex E no final do vídeo, eu vou lançar um desafio muito difícil E muito épico pro Mano Diego Fiquem ligados, Diego Quero ver tu fazer o desafio que eu vou te lançar, mano Galera, se liga só que caixa épica que a Sunny me mandou, mano Aqui dentro ela é muito pesada, sério Essa caixinha aqui é muito pesada Tá cheia de coisa ali dentro Vamos abri-la pra ver o que que veio aqui, beleza? Vamos dar uma olhada dentro da caixa Galera, se liga só o que que veio dentro da caixa da Sunny Brinquedos, mano Veio duas caixas dessas aqui, mano Que vem a skin do Corvo e a skin aqui do Johnny C Com todas as armas referentes O Corvo é muito fera É óbvio que eu tenho a skin do Corvo Mano, olha esse, mano, ômega aqui, mano O ômega é um dos meus personagens preferidos Que eu mais gosto de jogar no Fortnite, velho E ele vem completo, ele vem com uma escarra de ouro, uma mochilinha Mano, a sua picareta O ômega é fera Veio também, mano, esse baú de loot Que nós vamos abrir pra ver o que que tem aqui dentro E várias construções aqui do Fortnite, mano As paredezinhas de construções A parede de madeira A parede de pedra, mano E a parede de ferro, tá ligado? Pra ficar bonitão Temos bastante paredes aqui Pra gente poder fazer nossas construções Epicamente épico, mano Eu vou desibalar tudo, vamos ver como é que tá isso aqui Meu Deus, eu tô curioso Se liga só, galera Os itens todos, eles estão todos fora da caixa, mano Com o ômega, tá supremo Mano, o Corvo Eu confesso que o Corvo também É uma das skins que eu mais gosto Eu comprei no minuto que ela apareceu na loja Eu comprei a skin do Corvo Que ela é muito bolada Olha só esse baúzinho, mano Rapaz, veio um loot bem bom Cheio de paredes aqui de madeira Tem ali até uma escarra de ouro, mano E tá aqui todas as nossas construções Bom, estão aqui prontinhas todas elas Pra fazer nossa construção épicamente épica, mano Ganda Corvo, mano Lindo Eu não sei se vocês viram O Flex tava em live E ele me desafiou A reconstruir Com essas peças Dos brinquedos da Sunny Dos Action Films Que a Sunny brinquedos mandou pra gente, mano Reconstruir O meu momento favorito E algum vídeo meu No Fortnite Vamos dar uma olhada aqui nos meus vídeos de Fortnite, mano E vamos encontrar um clipe Algum vídeo muito épico Que a gente possa reconstruir então Com essas peças aqui do Fortnite, velho Vamos dar uma olhada aqui no meu PC Vamos entrar no nosso canal E vamos encontrar esse momento épico Galera, eu já entrei aqui no meu canal então Pra gente poder ver Encontrar o nosso momento favorito Jogando Fortnite Olha o Flex aqui Que menino bonito, mano Beleza Vamos entrar aqui na nossa aba vídeos E vamos dar uma vasculhada Aqui no nosso canal Encontrar alguma coisa Algum clipe bacana Relacionado ao Fortnite Eu vou dar uma pesquisada aqui E quando encontrar eu volto Tem esse vídeo aqui, ó Que é Fortnite Momento Extreme, mano O vídeo já começa de forma insana Eu tô ligado Se é um momento extreme Eu cheguei derrubando todo mundo É mesmo Já passamos aqui o ceifador Vamos dar uma olhada, mano Nessa cena aqui E ver o que a gente pode pegar aqui De interessante Beleza Já foi dois, mano Já tô jogando a nível A nível Flex Power Ou não Ou não Olha, galera Essa construção aqui Ó A gente pode pegar essa construção aqui Na hora do combate O combate é intenso Já derrubamos mais um E aqui a gente leva quatro, galera Só nessa brincadeirazinha aqui A gente leva quatro Então o momento, mano Eu vou deixar vocês verem Vou derrubar isso aqui Vou derrubar mais um Vou derrubar outro, mano Flex Power Bora X1 Tio Vento Mentira O Flex é muito, muito bom, velho Muito bom, moleque Ó Ai meu Deus, minha vida Tá na capa do Batman Beleza Vou ter que me curar agora Senão eu tô ferrado Tô tomando tiro nas costas Se protege, Venom Bom, muito bom Beleza, galera Nós levamos quatro aqui no total Mas o momento que eu acho bacana Que a gente pode pegar É esse momento aqui, ó Vou afastar mais um pouquinho Vamos ver aqui o momento certo Aqui Vamos fazer essa construção aí Beleza, galera Vai ficar muito bacana A nossa imagem está aqui no monitor Eu tô olhando pra ela E as nossas peças, mano Estão todas aqui Beleza Temos aqui as pecinhas todas Vamos começar a fazer As construções épicamente épicas E vamos ver como vai ficar, mano Eu tenho certeza que vai ficar épico, né Eu tenho que confessar pra vocês Que esse foi o desafio mais bacana Que alguma vez já mandaram Aqui pro meu canal E olha só Tá aí o resultado do meu diorama Pessoal da Sony, mano Tá muito bacana Pode comparar aí Comparar meu diorama Com o meu momento favorito do Fortnite Tá tudo igualzinho Tá aqui o Corvo, mano Já tem dois derrubados ali Essa construção épicamente épica, mano Que tá igualzinho Mano, sério, sério Comparem aqui Nossa construção do diorama Com o nosso momento favorito Aqui do Fortnite Pois é pessoal, desafio concluído E se vocês quiserem saber um pouco mais Sobre essa linha Acessem o canal Descubra o Mundo Brincando Lá vão ter vários vídeos Sobre os bonecos articulados Em domo Baú com acessórios surpresas Boneco de 10 centímetros Ponto 6 Bonecos carimbos Chaveiros A lhama, mano Com acessórios Olha que incrível O que eles fizeram, mano Eles fizeram a lhama Com acessórios Isso é muito épico, mano Então galera Clique no link da Sony Que tá aqui embaixo Na descrição É o primeiro link Que tá aqui embaixo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Que o conteúdo é muito bacana E não se esqueça galera Vai ser no canal Da Sony Descubra o Mundo Brincando Na aba comunidade Que vai sair o resultado Desse desafio E vocês vão votar No youtuber Que fez o desafio Mais bacana Tá galera Votem no youtuber Que vocês acham Que fez a construção Mais legal Beleza galera Beleza Eu não tô pedindo nada não Só votem No quem vocês acharem Que tá bacana Façam isso no canal Da Sony Galera Primeiro link Aqui embaixo Na descrição Chegou a hora De lançar O meu desafio O meu desafio Vai pro mano Diego HDM Reviews E mano Diego Aqui vai meu desafio Cara Você vai ter que fazer Três proteções Ou três bancas Pros bonecos Que vem no kit Beleza Isso você só pode usar As peças Que estão no kit Protege os bonecos Aí com três proteções Ou três bancas Mas seguinte Em apenas Três minutos Beleza E você só vai poder usar As peças Que vem no kit Não adianta fazer edição não Não faz edição não Bota aí Eu quero ver em três minutos Você fazer Os três bancas Ou as três proteções Pros bonecos Que vem aí no kit Beleza E galera Vocês estão vendo Que a gente tá Num cenário diferente A gente tá num cenário novo É porque Eu me mudei galera Eu me mudei Se vocês quiserem ver um vídeo Andando aqui pela casa Deixem muitos likes Aqui nesse vídeo Passem lá No canal da Sony Muito obrigado Por essa parceria A Sony Tamo junto E misturado E é isso galera Deixa seu like Curtam o vídeo E vão se inscrever No canal da Sony E votar Nesse desafio Boladamente Bolado Votem no Youtuber Que vocês acharam Que fizeram a melhor construção Tá beleza galera Pessoal Um grande abraço A todos vocês Fiquem Beijo